Todos os diretores e autores têm medo de eu fazer muita graça. É. Isso é uma luta que eu travo o tempo todo. Gente, o que é isso? Pronto, ela é responsável. O que é responsável? O que é? Sai fora. Amadá é uma personagem, acho que, nova. Ela é urbana, ela é pop, ela é produzida pelas periferias daqui. Tem todas as contradições e a complexidade que isso envolve. Ela, ao mesmo tempo que tenta reproduzir o modelo dos patrões e ela quer ser a chefa, ela, ao mesmo tempo, se identifica totalmente com as demandas e as dificuldades dos outros funcionários. Bom, Amadá, como é que a gente vai fazer pra receber os atrasados? Não tem nenhuma previsão não, Amadá. Tá vendo alguma bola de cristal aqui? Eu acho que ela também vai se dando conta, em momentos dela, da vida, difíceis, como aquilo que parecia que pra ela era um aspiracional, que ela almejava daquelas pessoas, como aquilo prejudicou a vida dela. O filme reflete diretamente os escândalos como o da Lava Jato, que a gente teve recentemente, mas a própria Lava Jato já é um assunto que tá desaparecendo um pouco dos jornais. Enfim, como você acha que o Três Verões reflete esse cenário político turbulento? É interessante, porque quando a gente fez o filme, eu achava que tava falando daquele momento, e aquele momento era o apogeu da Lava Jato e tal. Mas, na verdade, ainda no processo de realização do filme, né? A gente filmou em julho, agosto de 2018, aí vieram as eleições, aí eu já fui montar o filme, as eleições já tinham passado, foi ficando muito claro que o assunto do filme, na verdade, era um assunto maior do que a Lava Jato. Era esse retrato desse momento justo, imediatamente antes, imediatamente antes da ascensão da extrema-direita ao poder, e que aquele retrato ali mostrava como é que os sinais estavam todos ali. E quando a gente tava fazendo, parecia que a gente tava vendo na televisão, assim, falava uma coisa, passava na televisão e tal. Agora ele já é um filme mais, vamos dizer, datado, de época, ele não tem essa característica documental que ele tinha naquele momento, e que tava presente até na linguagem, na maneira de filmar. Os atores falaram toda hora, eu nunca sabia quando a câmera tava ligada, e eu acho que foi uma coisa que a Sandra buscou muito. Ele se confunde quase a ficção com o documental. Eu acho que o assunto que ainda é maior do que o da Lava Jato é o projeto de sociedade que a gente tá vendo nesse momento desse Brasil, que é esse Brasil neoliberal e tal. Então, nesse sentido, assim, isso faz com que o filme dialogue com o mundo inteiro, sabe? Eu acho que a gente tem que aproveitar, eu mesma não vejo há muito tempo, e agora assistir e refletir sobre aquele momento. Tinha aquele moço da tornozeleira, né? Abre logo sua porta nesse homem, esse homem deve ter trauma de porta fechada. Mais de dez chamadas desse número, eu achei que podia ser uma coisa urgente. Pra mim, esses são sempre os personagens que me interessam. Se eu olhar pro que eu já fiz, assim, eu tô sempre com algum personagem que não tá no centro do quadro, assim, que tá de alguma maneira ou de outra na margem. Uma criança, um idoso, uma pessoa que tá na periferia. Ao mesmo tempo, a Madá guarda seus traumas e os traumas pesados, que a gente demora pra descobrir no filme, de fato, o que aconteceu no passado dela. Como você acha que isso vai mudar a nossa percepção da personagem? Esse momento dela de virada, eu acho que pra todos, ali na hora, dentro da ficção e mesmo na realidade, as pessoas não sabiam o tanto que eu ia, se eu ia me emocionar tanto, o peso que ia ter aquela cena. E acabou ficando uma cena muito forte e eu chorei muito e me emocionei muito, porque ali você vê claramente que aquela história tá sendo contada aqui, mas que a tragédia que ela provoca é muito maior. Aquele momento, aquela virada dela, que todo mundo tava achando ela alegre, feliz, eu acho que vai lembrar, cada um de nós quando assiste o filme, que muitas pessoas que estão convivendo, que estão no seu dia a dia e que você acha engraçada, é porque realmente a vida delas não tá sendo mostrada, que a história delas não tá sendo contada, que elas estão ali só de uma maneira funcional na tua vida, né? O fim de ano é o pesadelo do caseiro. DELICIOUS! 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 Ela é vegetariana, Amada. Ah, tadinha! E ao mesmo tempo, embora tenha todas as questões muito sérias, é um filme generoso com humor também. Todos os diretores e autores têm medo de eu fazer muita graça. isso é uma luta que eu travo o tempo todo. Porque eu adoro humor, eu adoro alegria, eu acho que mesmo nas cenas mais dramáticas, se você consegue colocar um pouquinho de humor, a química daquilo fica diferente, entendeu? Eu gosto e eu sou o contrário. Todo mundo acha que a comédia é um gênero menor, eu acho que a comédia é um gênero maior. Onde eu tô presente, eu tento colocar isso. Porque eu acho que é uma maneira de você chegar nas pessoas sem elas estarem assim. Você quebra. O riso é a quebra, né? Então, eu sempre devo puxar a sardinha pra você lá. O humor é uma ferramenta muito poderosa, né? Pra você convidar as pessoas pra dentro de um filme. Mas não qualquer humor. Na verdade, esse humor que me interessa é um humor, sei lá como chamar isso, mas poderia dizer humanista. É um humor assim, você não tá rindo deles, entendeu? Você tá rindo junto com eles. E às vezes você tá rindo de você mesmo. Você fez um mandado de busca e apreensão. Mandava, você ia digiar, foi preso. Ah, para com isso. Eu falo que ele olhava a mão de todo mundo. E a gente tem te visto cada vez mais como atriz. O que você procura agora em nossos projetos? Quais são os desafios que você ainda quer ter na profissão como atriz? Primeiro, ter mais constância, né? Eu sempre fui uma atriz muito bissexta, muito esporádica. E com a novela eu descobri uma coisa muito legal. A possibilidade de todo dia você tá mudando, corrigindo, pensando. E tô encontrando um momento de um reconhecimento e um tipo de empatia. E um tipo... É muito bom tá fazendo um trabalho tão amoroso nesse momento. Então eu vou ficar mais um tempinho mais como atriz. E ao mesmo tempo, tendo teu trabalho reconhecido em muitas premiações em outros países, já foi passado em vários... Esse filme é impressionante. Sei lá, três festivais, uns três ganhou prêmios. Dois eu ganhei de atriz até. Então, como você chegou a perceber a resposta das pessoas a essa história? Porque pra mim ela pode parecer muito brasileira, mas as pessoas estão comprando muito lá fora. Eu acho uma loucura alguém na Turquia achar que eu tava fazendo... Como é que ele sabe como é que é uma caseira em Ana dos Reis, gente? Você sente que pela emoção, pelo riso e pelo choro, um cara da Turquia fica tocado com aquilo. Que parece que é uma história tão da gente. O Brasil precisa de produzir muito. O cinema é uma indústria importantíssima, que dá emprego a muita gente. E o Brasil tem uma vocação pro cinema. Muita gente acha assim, o futebol, a música... Se a gente for observar a trajetória do Brasil, mesmo recentemente, mas desde muito tempo atrás, sempre o cinema nacional despertou muito interesse. Você vê, esse filme tá sendo lançado em Paris por 70 cópias. Paris está coberto de cartazes. O interesse da França é enorme. E vários outros filmes. Então eu acho que é o contrário. Ele tem que ser cada vez mais incentivado. Oi, Edmilson. Eu não tô sendo presa não, tá? É só aquele... Como é que fala o negócio? Condição coercitiva. É só coercitiva.